Tá, afim de jogar um game que é a recriação em 3D da própria zona de exclusão? Então hoje vamos falar de um game que vai ser lançado este ano, o jogo de sobrevivência horror de mundo aberto de Anobo Light. Eu sou o Chozen e bem-vindos ao canal Let's Talk Brasil. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Tchernobyl Light traz a experiência de sobrevivência horror de ficção científica. Ele mistura a exploração do seu mundo perturbado com combates desafiadores. Crie sua própria história e narrações de finais alternativos. Tente sobreviver e revelar os segredos de Tchernobyl na recriação escaneada em 3D da própria zona de exclusão. A empresa desenvolvedora que está por trás desse grande projeto é a Farm51. A Farm51 é uma equipe de entusiastas que desenvolve jogos de computadores e aplicativos de realidade virtual. Eles contribuem para o crescimento dinâmico do mercado de novas tecnologias. Essa equipe foi responsável pela criação do Get Even. Penkiller Hell in Damnation? Necrovision? 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 E muitos outros projetos. 26 de abril de 1986. 1h23 da madrugada. O crânio. Foi exatamente nesta hora e data que a catástrofe nuclear de Chernobyl aconteceu. A vida de mais de 350 mil pessoas mudaram para sempre. Na época você era apenas um físico jovem, apaixonado e ingênuo que trabalhava nas instalações. Mas como muitos, você perdeu o que era mais importante na sua vida. Sua amada. 30 anos se passaram e você ainda está lutando contra os demônios do passado. Então para finalmente colocá-los em repouso, você está voltando para o que é hoje chamado de Zona de Exclusão de Chernobyl. Depois de anos após a catástrofe, a poluição em Chernobyl continuou aumentando. Devido a atividade inesperada de uma substância perigosa. Ela foi produzida como resultado da explosão. A substância passou a se chamar Chernobylite. Há rumores de outros stalkers que ainda vivem na zona sobre a influência de sua radioatividade. Coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas descritas apenas em contos para crianças travessas. Você está voltando para a Chernobyl com um objetivo em mente. Encontrar sua amada e descobrir o motivo do seu desaparecimento. Prepare-se para enfrentar não apenas os perigos da radiação e das forças militares, mas também a ameaça de novas e misteriosas criaturas. Mantém seu juízo e tente manter o controle, porque Chernobylite vai desafiar sua própria sanidade. Junte-se ou encare outros stalkers na zona para sobreviver. Lembre-se que a vida é frágil e são suas decisões que determinam o destino de seus companheiros. Você pode levar o tempo que precisar, no entanto, e seja ciente de que sua história ainda está sendo escrita. A cada momento que passa, suas chances de sucesso estão diminuindo. Os seus companheiros estão morrendo, os seus suprimentos estão acabando e você pode cair numa armadilha. Além de tudo isso, perigosas coisas sobrenaturais estão surgindo em padrões misteriosos. Cada dia traz novos desafios com gravidade cada vez maiores. Pense na sua estratégia cuidadosamente, se quiser sobreviver. Crie seus equipamentos e armas para se proteger dos militares hortios e ameaças sobrenaturais. Faça o uso das ferramentas à sua disposição. Isso irá ajudar enquanto você explora um ambiente perigoso e contaminado. Permaneça indetectável e junte todas as provas para montar o evento do passado. Decida o que acontece no mundo ao seu redor, fazendo escolhas, encontrando a verdade ou evitando-a. Mantenha-se determinado e atento. A usina nuclear de Chernobyl não é mais como antigamente. Ninguém pode prever os horrores que podem ter acontecido com sua amada. Explore a bela e horrivelmente precisa criação escaneada em 3D na verdadeira zona de exclusão de Chernobyl. Junte-se ao lute contra outros stalkers na zona, mas faça o que quiser, nunca confie totalmente neles. Lembre-se, todo mundo tem seus segredos. Enfrente e sobreviva as ameaças naturais e sobrenaturais. Mergulhe na emocionante história de terror não linear de ficção científica. Faça o bom uso do conhecimento de física e química do seu personagem. Isso irá ajudar a criar seus equipamentos e gerenciar seus suprimentos. Enfrente as criaturas selvagens que saem da realidade. Investigue e colete dados com um conjunto sofisticado de ferramentas de análise de substâncias e ambiente. Prepare-se para uma aventura emocionante envolvendo sobrevivência, conspiração, horror, amor e obsessão. Chernobylite é um jogo de sobrevivência e horror de ficção científica. E altamente irradiado da equipe The Farms 51. Está em desenvolvimento e é caminho para PC e consoles. E esse foi o vídeo pessoal. Se vocês gostaram, deixe que lê like, se inscreve e compartilhe com os amigos. Isso irá me ajudar e levantar a moral do canal. Valeu pessoal, até a próxima. Sao a próxima. Tchau.